Boa noite a todos, esse é o projeto Ciranda para a Cidadania, que vai em Tec, e a gente vai falar para vocês um pouco sobre a mulher no mercado financeiro. Nos últimos 15 anos, a mulher tem crescido, principalmente na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Entretanto, ainda ela representa apenas 23% do total de CPFs inscritos. São 858 do CPFs de investidores inscritos, desses 858, apenas 23 são mulheres. Segundo uma revista canadense, até o ano de 2048, 30% dos cargos de gerência e comissão serão de mulheres. Ou seja, ainda muito pouco, em consideração ao tamanho do nosso país, que é 209 milhões de habitantes. Agora, as meninas vão dar um exemplo de dois casos de sucesso de mulheres nas finanças. Boa noite. Uma delas é Cristina Junqueira, hoje, o computador e presidente da UBEM, acredito que muitos conhecem. Ela é da Cine Ribeirão Negro, se formou pela URUSP, engenharia pela URUSP de São Paulo. Passou o tempo fora do país, se especializou em negócios e administração. Quando ela retornou ao Brasil, ela foi convidada para trabalhar no URBAM, ou no Itaú. Curiosamente, ela escolheu, na época, um setor de seguros da URBAM, que era um setor que não funcionava muito bem. Mas, por muito tempo, ela foi convidada para a área de créditos da URBAM, onde ela apresentou a proposta dela, que ela inventou a cartão de créditos, mas não foi muito bem assim da ideia dela. Então, ela resolveu se retirar e ela fundou, então, com um novo dos meus sócios, a própria startup. E hoje é uma das maiores startups do país, vamos dizer. Quer dizer, e ela está bastante, ele minera mais de 1.500 pessoas, e é isso. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da Andréia Marques de Almeida, que desde março de 2019 até hoje, ela é diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras. Bom, ela tem uma carreira bem extensa na Vale, de 25 anos. Lá, ela passou em diversas áreas, entre elas, finanças corporativas, credoraria global e gerenciamento de risco. No ano passado, pela revista Fortuna, ela ficou entre as 50 mulheres mais poderosas do mundo. E ela é conhecida na Petrobras por ela ter auxiliado na recuperação financeira e também na recuperação da imagem baixa natal. Para se ter uma ideia, quando comparado o primeiro semestre de 2019, o lucro líquido da Petrobras teve uma alta de 34,4%, comparado ao primeiro semestre de 2019 com o ano anterior, de 2018. É isso aí, muito obrigado a todos. Boa noite.